Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar a hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo Que o universo Tem pra mostrar Cores, números, o alfabeto Vou explorar Saber conviver Compartilhar e receber Todo esse amor Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar a hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Livros divertidos Estorinhas Vão me contar Um belo castelo De massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo Me ensina tudo Que o universo Tem pra mostrar Cores, números, o alfabeto Vou explorar Saber conviver Compartilhar e receber Todo esse amor Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Chuá, tibum A onda bateu em mim E eu corri pela areia da praia Eu sou um cometa amarelo Que corta a linha do horizonte Eu faço de areia um castelo Num reino muito e muito distante Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar De bucho a Agora eu vou mergulhar Me transformar em um peixinho do mar Eu cruzo as marés maravilhas E surfo numa onda encantada Eu viro um marujo Eu viro um marujo maroto E navego o meu navio pirata Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha Que o senhor for indo embora Me prometa que amanhã bem cedo Você vai voltar Chuá, chuá Mamãe vai me lambuzar Cobrir meu corpo com o filtro solar Eu pulo no mar rapidinho E cavalgo meu cavalo marinho Eu salto e num rodopio Eu pinjo que virei um golfinho Sol, meu querido sol Ilumina a minha praia Brilha, brilha o dia inteiro Que eu não canso de brincar Quando eu for de tardezinha Que o senhor for indo embora Brilha, brilha o dia inteiro